A lebre vivia se gabando de que era mais veloz do que todos os animais, até o dia em que a tartaruga desafiou a lebre. Ah, eu tenho certeza de que se a gente apostar, eu vou vencer. Uma corrida? Eu e você? Ah, essa é boa! Por acaso você está com medo de perder? Perguntou a tartaruga. Ah, é mais fácil um leão cacarejar do que eu perder uma corrida pra você, respondeu a lebre rindo muito. No dia seguinte, a raposa foi escolhida pra ser a juíza da prova. Bastou dar o sinal de largada pra lebre disparar lá na frente. Mas a tartaruga não se abalou e continuou na disputa. A lebre, por sua vez, estava tão certa da vitória que resolveu tirar uma soneca. Ah, se aquela molenga passar na minha frente, é só correr um pouquinho, que eu ultrapasso, pensou. A lebre dormiu tanto que nem percebeu quando a tartaruga, em sua marcha vagarosa e constante, passou. Quando acordou, continuou a correr e ainda mantinha aquele ar de vencedora no rosto. Mas para sua surpresa, a tartaruga, que não descansara um só minuto, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Desse dia em diante, a lebre virou alvo de piadas da floresta. Quando dizia que era o animal mais veloz, todos a lembravam de que havia uma certa tartaruga. Essa é uma fábula que fala sobre a determinação. Não importa o quanto pareça difícil, muita gente deixa de fazer algo, né? Porque pensa, ah, eu não tenho mais idade para isso. Ah, não dá para estudar mais. Eu não tenho chance. Eu não consigo. Eu não tenho essa habilidade. Mas olha só, gente. Olha como a tartaruga, que não tinha a velocidade da lebre, e mesmo sabendo disso, não se deixou abater. E venceu porque perseverou e não desistiu. Quantos de nós, né, desistimos de algo porque achamos que não íamos conseguir, né, ou não é? A gente nunca sabe, né, o tamanho da nossa força até a gente tentar. E o outro, hein? A nossa dificuldade pode ser, no final das contas, a nossa grande aliada, se a gente souber usar do jeito certo. Então que você sempre tente e nunca desista, porque ele nunca desiste de você. Um lindo dia pra você! Um lindo dia pra você!